Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo aqui mais uma vez aqui no canal um super relógio, dessa vez é o Freelook Aquamarina 2. Esse relógio aqui pessoal, é um relógio com brilhantes aqui ó, em cima da catraca, a catraca é fixa, é um relógio masculino, de primeira vez que você olha, parece um relógio feminino, mas não, ele é um relógio totalmente masculino, ele é o Freelook, relógio francês, feito em Paris, com o modelo Aquamarina, e ele tem esse dial todo branco aqui ó, lustrado, esse dial aqui é cerâmica pessoal, esse mostrador aqui é cerâmica, ele é todo dourado, é um relógio médio, e essas pedras aqui são aquamarinas, águas marinhas né, elas são as, conhecido como aquamarina, elas são fósseis né, e são tudo lapidados e colocado aqui ó, lindo, lindo, e só que assim, esse relógio é da Freelook, com as pedras da Chorovski, e aí é uma combinação dessas duas marcas né, e você tem esse relógio aqui muito lindo ó, ele tem três cronos, olha o crono aqui ó, funcionando, tá vendo, deixa eu clicar aqui em cima aqui, ó lá, o segundo funcionando, nós temos aqui esses três cronos, olha que lindo esse relógio, ó, aqui, a coroa, ela é ó, ela tem um guarda coroa aqui, os botões todos dourados, a pulseira pessoal, é uma pulseira sólida, ó, aqui atrás ó, é borboleta ó, olha que lindo, agora vou mostrar aqui para vocês, o modelo da aquamarina, olha lá, Freelook né, aquamarina, HA5303, GM9, tá ok, esse aqui é o modelo do relógio, agora vamos colocar no pulso, para vocês verem, esse relógio aqui, eu consegui adquirir um bocado deles, ó, olha que lindo, ó, olha que lindo, ó, todo brilhoso pessoal, dourado, parece ouro, ó, um relógio médio, o que vocês acharam desse relógio? Faça um comentário aí, diz para mim o que vocês acharam, tá ok? Olha que lindo, aí, aí depois vocês comentam aí no vídeo, o que vocês acharam, um forte abraço a todos, continue assistindo esses vídeos pessoal, nos ajudem aí no canal, até breve!